Tudo o que aconteceu ali com a Emily e com a Tami são adultas, duas adultas, eu levei assim, vamos levar pro lado da brincadeira, não é assim, então a minha intenção era no final o babau e ela era dançar, então eu coloquei completamente tudo, porque eu vi que tinha várias pessoas filmando em volta, então se eu não coloco, aí pegam pedacinhos e me colocam como um vilão das coisas. Todos os artistas que estão aqui sabem que isso aqui é uma emissura, então se estão aqui pra gerar entretenimento, seja ele qual for, que se responsabilizem pelos seus atos, eu sou um adulto e me responsabilizo pelos meus atos, cada um fala e diz o que quer, então eu não iria nem colocar aquela parte lá da briga, mas justamente como tinha várias pessoas fragmentando e filmando, eu coloquei porque assim vocês veem o começo, meio e fim e tiram as suas conclusões, lembrando que aqui nesta casa todo mundo que pisa e vem é ciente dos seus atos, não são crianças, eu não coloco palavras na boca de ninguém, e não sou pai de ninguém. Por isso que a Casa da Barra demora tanto pra acontecer, porque é uma energia, energia caótica, energia de gente, e eu quero essa verdade, e olha que é uma bagunça organizada, porque eu não filmo os bastidores, sabe? Seria muito interessante que vocês vissem os bastidores como eu, o tanto que eu peço, ei gente, isso aqui é entretenimento, isso aqui é uma grande brincadeira, isso aqui é pra gerar conteúdo que não leve pro coração absolutamente nada, então eu sou a pessoa que mais pede pra que as pessoas façam entretenimento pra vocês, mas só que eu estou de um jeito que hoje eu não fico editando mais nada, então aconteceu, eu posto pra que não tenham meias verdades e o carrinho sempre fique de vilão, não é verdade? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, que sintam essa energia, e vamos continuar, ainda faltam mais alguns dias de barra, tá? Amo vocês, e é isso, que Deus abençoe a cada um, tá? Volta amanhã que agora eu tô muito cansadinha. Bom dia, gente, eu só vou falar uma coisa rapidinha e encerrar o assunto, tá? Não quero ninguém atacando ninguém. Sobre a casa da barra, eu acho que não é um lugar mais pra mim, não é um lugar mais pra minha família, e tá tudo bem. Tem ciclos que se iniciam e tem ciclos que se encerram. Mas a casa da barra é muito necessária, vocês sabem disso. É um entretenimento que tira muita gente da depressão, da ansiedade, que faz muita gente feliz, tá? Inclusive, a casa da barra foi uma coisa que ajudou demais na minha vida, o Carlinhos sabe disso, e além de internet profissional, a gente é amiga, a gente é família, independente disso tudo aqui. mesmo eu não concordando com muitas atitudes dele, e ele não concordando com atitudes minhas. E tá tudo bem, ninguém precisa concordar com a atitude de ninguém. Isso é pra deixar bem claro que eu acho que amigos de verdade são aqueles que, quando vê que alguma coisa tá indo pro lado mais quente, que tá pegando fogo, ou não tá indo pro lado legal, ao invés de colocar mais lenha na fogueira, amigos de verdade são aqueles que vão lá e tentam apaziguar a situação, que foi o que não aconteceu ontem. Mas tá tudo bem, todo mundo errou, eu errei e tô aqui, tá? falando que eu errei sim, mesmo não concordando com atitudes de várias pessoas. E a casa da barra é uma coisa pra sim ser uma coisa de diversão e não o que aconteceu ontem, tá gente? Eu só não quero que vocês me culpem, porque não foi eu quem comecei tudo, tá? Eu posso ter me alterado um pouco, tô aqui, não tô me vitimizando, tô aqui falando do meu erro. Me desculpem mais uma vez. E o brilho da casa da barra não vai acabar por conta disso, porque lá é um lugar demais, é um lugar que ajuda pessoas, que ajuda quem tem ansiedade, que ajuda quem tem depressão, que ajuda tudo isso e é muito necessário. Nós somos seres humanos e todo mundo aqui tá vulnerável a cometer algum erro ou ter alguma atitude de vulnerabilidade algum dia, tá? Mas é só isso mesmo, gente. Eu não quero que vocês ataguem ninguém, tá? Não vão fazer isso não, porque já tá demais a internet. Ontem pode ser uma coisa muito chata, mas vamos esquecer isso. Acho que a casa da barra não é um lugar mais pra mim, nem pra minha família, mas é um entretenimento muito necessário, tá? Só isso mesmo. E por favor, não vão no Instagram do Babau falar nada, porque ele não tá passando por um momento bem, ele tá com crescimento de ansiedade. Então, é só parar com o ataque mesmo, tá? E vamos encerrar o assunto. E eu tava ali ontem, que eu tava ontem ali era pro trabalho e por estar com pessoas que eu gosto também, com certeza. Antes de tudo, eu sou mãe e eu preciso ter saúde mental pra cuidar do meu filho, tá, gente? Então, como eu disse pra vocês, desculpa qualquer coisa, tá? E tá tudo certo. Não só eu, como várias pessoas fizeram várias coisas na hora do impulso ontem. Tá, gente? E aconteceu, tá? A casa da barra precisa continuar brilhando, eu preciso da minha saúde mental pra cuidar do meu filho, eu preciso continuar trabalhando, tá? E é só isso. Acho que não é um lugar mais pra mim, mas de oportunidade pra novas pessoas e sempre vai continuar sendo sucesso, porque o Carlinhos sabe quem ele é, ele é um sucesso. Mas é isso que eu disse pra vocês, independente dele ser Carlinhos Maia, a gente é amigo, a gente é família, a gente se resolve. De resto, é só parar com o ataque. A gente tem que aprender com os nossos erros e tentar ser um ser humano melhor todos os dias, tá? Sem preocupar não quem tá achando que eu tô triste. Eu fiquei um pouquinho triste, já chorei, mas eu tô tranquila, tudo vai se resolver. E fica de lição, até em questão de bebida, acho que bebida é uma coisa... É babado, cês sabem, tudo que é demais não dá certo.